Há cinco anos no mercado, essa indústria de produtos de higiene e beleza instalada em Aparecida produz uma linha de mais de 100 itens. São shampoos, cremes hidratantes, protetor solar, sabonetes, linhas infantis e o carro-chefe, álcool em gel. Só no ano passado, o produto teve um crescimento de 500% nas vendas devido à pandemia e alavancou a produção na indústria, que gera mais de 30 empregos diretos. No meio dessa crise da pandemia, as pessoas se voltaram mais para o cuidado pessoal, para o cuidado com a pele, com o cosmético e os produtos de higiene e proteção para essa pessoa. O Brasil é o quarto maior país do mundo no segmento de beleza e cuidados pessoais. Nós só perdemos para os Estados Unidos, a China e o Japão. Durante a pandemia, na contramão de todas as perdas sofridas pelo mercado, o setor cresceu 5,8%. Indústrias como a que nós estamos agora não precisaram fazer cortes e ainda comemoram o crescimento nas vendas. A pandemia mudou os hábitos do consumidor. As pessoas estão mais tempo em casa e com isso passaram a consumir mais determinados tipos de produtos. O consumo aumentou muito, toda vez que chega de rua tem que lavar roupa, tem que limpar os pés, tem que usar muita água sanitária, muito amaciante, muito sabão líquido. Então houve um aumento muito grande realmente. O álcool em gel que a gente não usava, agora a gente usa no banheiro, usa na cozinha, no carro e no escritório também. Cada lugar desse que você for, eu tenho um vidro de álcool em gel. Produtos de cuidados pessoais também tiveram um forte crescimento nesse período. Lavávamos os nossos cabelos pelo menos duas vezes por semana. Agora temos que lavar todos os dias quando chegamos em casa, porque temos que ter um cuidado redobrado com a nossa higiene. Além do álcool em gel, o destaque vai para produtos de tratamento facial, com 91% de aumento nas vendas e de cuidados com o corpo, como os sabonetes esfoliantes, com 153,2% de aumento. Produtos para o banho, cuidados faciais, cremes corporais, são produtos que tiveram aumento de vendas porque a pessoa passou a cuidar mais de si dentro de casa, durante o isolamento. Outra adaptação do mercado que impulsionou o segmento foram as vendas online. Foi um setor que cresceu, enquanto o setor de vendas no varejo diminuiu. E a gente remodelou aqui uma estratégia de vendas por e-commerce. Nós modernizamos ferramentas tecnológicas aqui para vender mais online para o consumidor que está comprando em casa. E aí